Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, bem-vindos! Ora, hoje temos mais um jogo de Fichement, estamos aqui no peduto da originalidade, não dá para ver, não dá para ver, não interessa, estamos atrás aqui de um pesadelo, ou de um monstro, daquele monstro parvo, que ainda não apanhámos, e temos estado a atirar com cocó, ou com sacos de lixo, e cá vai! Não é tudo que você quer, a nossa face, estamos vindo para o encontro! Nossa pipa, posso ir aqui? Não, não posso, é fixe, não é? Ok, mas ali tem qualquer coisa, olha lá vamos, é um profuso! O Prince Puke despeceu algo! Estou ficando muito criativo com o nome que chamam lá! Obrigada, Tubby! Eu não posso ver as outras pistões por aqui! Ah, quase! Ok, vamos lá então! Olha os dentes! Ok! Ui! O que é isso? Mais dessas dente! Não liga o seu tempo! Você quer para a gente passar? Boa! Bora lá! Vamos ter que tirar o tomão levar com o dente em cima! Eu vou parece que mec881s que eles passaram lá. Uh! Ah! Eja com uma parede ropa que tem que Tá ligado? Faltou agora aqui, né? Boa! Aí! Você perdeu, Pasta! Ui, Pasta! Olha lá! Posso meter aqui, cara? Ah, posso pegar isso também. Ah, vou pegar aqui. Ok. Agora temos que virar isto. Tá bom? Boa! Ui, Pocó! É meu dente! É meu mel! Ok. Isso, são as bolinhas. Bolinhas, bolinhas. Ah, a água se dava. Não, 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 não. Eu tenho a cabeça disso agora. Você ainda tem o jeito. Boa! 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 Outra bateria de Synabs. Nós perdemos um soco antes? Vamos ver! Olha lá em cima. Ah, era lá em cima, não era? O que é que abriu ali o inventário? Não tinha ali nada. Ah, era aqui, não. É da! Boa! Ah, ah! Ah, é o quê? Para não me ver isso. Ui, bolinhas! O que é? Bem, pelo menos podemos passar agora. Não, não. É alguém? Ui! Estou sem querer! Desculpa! Subir para o lobo esquerdo? É o que ele disse, não era? Hummm! Mas assim não conseguimos passar lá embaixo. Será que temos que vir aqui buscar pistões? É isso? Hummm! Dizinhoso! Esta merda! Então ainda temos que ir ali para o lado direito. Vamos agora para o esquerdo. Ainda temos que ir para o lobo direito. Pois então ir para o centro para matar o gajo. Onde acabou do caneco. O gajo. Mas será que ele está aqui também? Ou é outro? O lobo sinfónico. O lobo sinfónico. Uuuuh! Man! O que do diabo são essas coisas? Não sei, mas não vou estar para ver. A plaga realmente fez um número derrubado nessas flores. O que é? 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 Tentei quién aqui! ... O que é? Ei! Tu é de volta aqui. ... Agora temos que ir lá em cima para buscar o piscão, pô. É, aquele da manga. Deixa eu ver se primeiro aqui é alguma coisa. Meu piscinho sempre era um piscinho. Hum. Não. Ok, vou ver aí um truque. Knock knock. Eu pensei sobre pintar algumas flores hoje. Mas então, eles começaram a me pincar. Vê se não pincar as outras flores, é? Vamos ficar ali. Isso não faz nada bem, Dusty. Ele, ele não... Ele nem percebeu a caixa. Será que tem que ir para alguma coisa na caixa para ela não levantar logo? Vamos ver. Oh! O que foi para mim não? Ed... O que foi? Boa! Que ninho do truque! Tem que ir lá ou brilhante, vamos lá em frente. Boa, boa, boa! Sai, sai, sai! Vai, vai... Boa! Ei, pote... Eu sou um mestre. Como eu nunca gostei deste trabalho? Nós uma vez recebemos uma dessas mares, então ela não deixaria de sentir se solucionada. Ah, espera aí. Isto não é tão interessante. Ei, a Melody Maker. É claro que foi um tempo muito longo. Sim, lembra-se quando derrotamos o medo de voar aqui? Talvez, tudo bem. Nós fizemos muitas coisas atrás. É melhor. Espera nada, precisamos lhe dar a volta, rapaz. Vamos a Maribel, voá. Obrigado. Excelente! Talvez possamos usar isto para transformar um outro desses self-reflectores. Eu vou lidar. Quer dizer que já temos ali umas escadas, é esta? Já é bom, já é bom. Não, não dá nada. Tem que ser mesmo só o Pokor, não é? Ok, então vamos lá. Agora isto bate aqui, não é? Tentei ir ali para cima. Quietos, pá. Tente! Pux! 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 Ok, vamos virar isto. Mais uma vez. Obrigado. Que messa! Ui, agora está a vir para casa. Era bem brava. Estresse! Ui! Boa! Vira, 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 vira o birinho. Ui! Boa! Vai ver! Boa! Não eu... Boa! Boa! Beleza! Selepeta! Boa! Boa! O que é que eu vou fazer isto? Meu Deus! Se eu ia dividir aqui qualquer coisa a dizer qualquer coisa. Man, isso parece horrível! Vamos para tudo isso. Oh pai, deixa-me ajudar. Então, oh carasso! Como achamos aqui? Man, isso parece horrível! Vamos para este. 2. Vamos aumentar aqui. Está ótimo! Preciso colocar este. Ha! Ha! Maldito perfeito! Tira ali a água! Hum, o rato é um som. Ah, eu odeio esse som! Um maraca, não é? Um chicago. Que faz gosto isto? Faz o gênero? Nope. Definitivamente não. Definitivamente não. Ahm... Preciso B... Fui, que quieto. Virar aqui o pásquerdo. Lá a cima. Oh, oh, oh! Tá a skidings, hein? Amigo! 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 Ah! Ok. Vamos virar aqui para lá. Oh, estupido! Eu levanto aqui aquilo. Mas tudo bem, né? Ok. Forma-se puxo! Merda! 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 Estupendo aqui, né? Não. No caso não. Arrra! 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 Mais uma vez! É suficiente. Não! Não precisa mais uma vez. Porra. Arrra! 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 Eu sabia que você tocava o ukelele, agora vai tomar banho. Ok. Era a mãe do fruto. O que é que eu faço com aquela merda do sol? Ah, posso ser assustado. E que é lá a cobra então? Vamos lá mais. Aqui vamos. É um rato em um neve. É quase um rato. Sim, eu entendo. Será que tem por o vento para cá? Já sei né. Com certeza que é por aí. Está bem, está bem. Já sei. Explose. Já percebi pai. Tenha calma pai. Pronto. Vamos tentar por assim. Vamos experimentar pai. Vê se ela leva com o vento. Pimba. Ha ha ha. Pegue isso, clacto cousin. Bora, anda, anda. Aqueles que eu sou eu de lá buscar mais. Ui deu queijinhas boas. Vem isso tudo. Ok. Eu já vou por aqui. Tem que virar outra vez aqui. Mas vamos buscar o primeiro pino. Tem que virar outra vez com o vento. Trabalho de levantamento! Tem um novo pino. Dá um bom trabalho. Precisa de 3. Ok. Vamos dirigir tudo. Não vira mais. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tude, tude, tude Nós não temos aqui Nós temos que votarmos neste Por quê? né beijo a tí que me rimoram a praquí para ui tu que vem aqui ósse é stupido tu que tem a óbvio aqui na hora ento no, não posso passar o que é que vai para baixo o que é que vai praquí e aí Eu sou ninja! Bora, bora, bora! Bola aí! Estás a treinar Aikido! Bora! Isso! Isso! Vamos sair! Vamos embora! Agora temos que ir para o lado direito! Vamos lá à direita! Não faço ideia de onde é a passagem! A passagem é só para a direita! Easy! Easy, meu amigo! Vamos lá! Ok! Pup, 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 pup! Estamos voltando ao overpass da originalidade! Sim! Ah, viaduto de originalidade! Eu sei que estamos de volta, pisto para o depósito, para cabirem... Oh, tenho mais aqui uma coisinha para pôr! Ah, está bem, desculpa! Pronto, desatisfeito! Chato de cabeças! Tup, tup, pup, 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 pup! Pup, 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 pup! Tup, pup, pup! Pup, pup, pp, pup! Hã, vai ficar mais do que está bloqueando nosso meio. Ok, mas não me parece que seja bem isso. Vamos aqui. Tem alguma coisa que me interesse? Não me parece. Pelo menos que a giradora lá para cima, é isso? Ok, estou a perceber. Ah, mas falta manivela. O que é que vou fazer esta merda? Acabou de buscar uma manivela. Eu pus uma manivela a onda. A onda! Onde é? Acabou de buscar uma manivela. Por aqui não. Será? Vamos ver. Não me lembro. Manivela. Onde é que a gente pôs a manivela? Nem sei se dá para tirar a mesma. Não me parece que nunca. Não é muito legal. Não dá pra tirar a manivela. Não dá para tirar a manivela. Não dá para tirar a manivela. Oh, está quieta, faz uma paulada do que vai gerar. Bora, bora, bora. Vou dar a vontade de estirar, mas acho que não vai encontrar nada gay. Não faço f*** de ideia de onde é que era a manivela. Ah, foi lá em cima? Foi, foi lá em cima, tenho que puxar a manivela. Deve de poder, não é? Digo eu. Foi lá em cima, pois foi, naquele carreleiro. Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Lá naquela zona em que tinha uma carrela deles à volta. Mas então pegámos lá uma manivela e colocámos. Agora não sei se dá para retirar. Vamos ver, vamos ver. Olá, flores. Tudo bem? Ah, eu sou uma p****. Ok. Ok. Vamos lá aqui. O que é isso? O que é isso? É bom. Posso tirar tudo? Não. Ah, que trava? Gente, olha que ruim. Isso não precisa ter um problema, mas eu grave. Oi! Eu leve tolo dentro. Ai. иновami. Aquана euariamente comece! Ai 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 ai. Como não, é perfeito! O que é isso? Era bem difícil. Ouuitive ou затimante? Não... Abena e puxam화�os. Tem que ir buscar as bolinhas ali Tem que ir calar ali em cima Ah pois foi A única que está a brilhar não Tem que ir buscar a nossa manivelazita Não Paraças Então não foste tu Eu vou fazer-se dar merda Hã? Pode-me dizer Também é só girar Se tirar uma vez encaixada já não dá para atirar não Ficamos foda-se Não dá para atirar não Não dá para atirar nada Au Não dá para atirar Não dá para atirar Não dá para atirar Tem que ser uma cara Eu não lembro de lado mesmo Não dá para atirar nenhuma Quieto Seja não anda Sai-se! Ai, vamos lá voltar! Ai, Camero, acertou-me! Ai! Está aqui a peixe lá! Não, não é? Não, não é? Eu posso tirar ou não? Mas não, só girar! Que cocô, pá! Olha aqui! Ele é inventário? Dá para tirar isto? Ah, não é para pôr! O que está a cozer, pá! Era uma pessoa! Oh tu, tens aí alguma manivela? Vamos lá! Espera aí que as flores se lixem, pá! Agora vamos manivela! Vamos limparar aqui! E aqui não! E aqui não! Mas não dá para tirar não! Mas não dá! Espera! Vamos lá! Vamos lá! Acho que deve ser! Lá! Não sei! Deve ser! Vamos ver! Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem muita coisa para ver lá! Temos só aqueles caminhos! Temos que andar a rodar as... Huuu! Temos que andar a rodar... As manivelas... Temos que andar a rodar em campo... Temos que andar a rodar em campo! Puxa! Mas não! Temos que andar de olho na roca! Tu tens de lado em campo! Temos... Temos que estar provado! Temos que andar... Oh! Temos que andar! Stop! Stop! Oh, está quieto! Como é que não vimos aquilo? Como? Tirar isto tudo agora. Cadê tanto tempo? Cadê tanto tempo? Foda-se a merda! Então, pega nela! Pega a nã na coisa Eita puta porra! Vamos, vamos, roda, roda, roda Sempre a rodar Vais ter que parar quando eu te mandar Ui, espera, tem que mudar já para ali. Onde está a planta? Estranho, não é? Ok, nós vamos ver, não é? Vamos pular isto tudo tudo Ok, está bom Ah, pera, está nada bom Está nada bom Nada bom Assim é que está bom Ui, como é que eu vou fazer isto? Ah, isso é o meu peito Ah, isso é o meu peito Ah, isso é o meu peito Boa Hehehehe Tudo bem Tudo bem, pode ser para trabalhar Vamos embora Vamos embora Vola, vola, vola Vola Olá Não sei onde Não sei realmente Não sei realmente Ah, sim sim senhora Não Vola 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 Ficou estúpido Me há ameaçado aqui Mais uma vez Obrigado Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Uma vez Obrigada, obrigada, obrigada Vale... Tenho tempo pegar a tal iguácio Obrigado meu amigo. Mas o que eu vou fazer por ali? Aqui é esta criatura. E aí vamos nós para o lado direito. Nós precisamos de mais um pino. Depois vamos para ali para cima e o lugar não tem hipótese, não tem fuga. Fizemos aqui à esquerda à direita, estamos no central. Portanto depois é só pôr mais um pino e dá cabo do fim de uma égua. É isso de criatividade. Onde a inspiração brilha para grandes ideias. Este lugar foi detetado há muito tempo. Enquanto de rirmos. Vamos encontrar o trumpe. O que é o pino que é essa coisa? Calma-se, seu pino. O pino está pegando o trumpe. Como é que é que deve ser calma-me? Ah, men. Sim, vemos onde é que está. Não é fixe, bem fixe. Aqui, olha aqui. O que é que está? O que é que está? Ah, olha aí. Ah, olha aí. Hum, espera, tem que ir a pegar qualquer coisa. Tu aqui, ei. Gente, vai, gente, vai. No tem nada. Oh, eu tenho que ir a pegar. E aí, vamos grans. O que é que está? 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 Ah, ah. Rada, roda, 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 roda. Vai voltar porque eu preciso o tempo passar. Olha como as plantas funcionam! Então eu não posso ainda fazer isto, tenho que ligar esta cena lá em baixo primeiro. Perfeito. Olha lá. Porquê lá abaixo? Oh, está quieto! Ai, vou atacar a tua prima. Preciso de uma planta aqui. O que faz? Ok, ali não é nada. Já te percebi. Ah, aliás. Agora... Terra fértil. Só estou mais tempo para o plantas em todo o lado. Vamos subir aqui para a lagarta. Ah, tem ali uma coisinha. Não posso subir agora? Ah, ah. Olha o que és verde aqui. Está faltando uma assustada. Manda aqui em cima. Olá! Estúpida! Desculpa, pessoal. Observe, cara! Ah acertou o bom Vou pegar a parteira? É isso? Nossa Ha ha Olha aqui Olha aqui Cemento seca Eu amo você Deixa eu por aqui A árvore precisa se crescer antes de eu plantar O que diabo? Será que é para enfiar ali no tubinho? Eu posso por aqui não? Deu? Deu Agora posso ir aqui Pegar a água Será melhor a trabalho Ok Ok Prontinha Obrigado 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 Aqui Olha aqui Aqui Agora temos que ir para a plantinha Ola Temos ali outra plantinha para descer Que eu estou a ver E aí E aí Ah Nossa Que desamolho Eu matando Tem que ir Então Oh Temos ali o veneno Ah Podemos apanhar o veneno para apanhar a costum Pois é... Não tem nada a perceber. Agora vamos aqui... Não, primeiro aqui. Agora vou pular seca. Ah, caralho, esqueci-me. Tá bem, tens razão. Sorry, sorry, meu bad. Ei, você! Pega-me aqui, só de ver, dê-me um bocadinho, obrigada. Ok, tá. Cementinha. Vamos embora. Cementinha. Ei, não, não. É um bocadinho. Boa, obrigada. Oi, querida. Vem, boa. Muito bem, muito bem. Yikes! Não! Cabeçuda! Ok, vamos lá. Vamos ali apanhar o menino. Pois é, b****. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só o que precisamos para acelerar o menino. É hora de arrelar um tentacle. Provação! É hora de arrelar. Não, homem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha a câmera, mas... Pointou. Puta, seta. Thoon quinto. Oh, eu sei que a garginha não existia. Vamos ao fanico. Ah, não é. Oh, hey. Não. Uh-uh. Uh-uh. O que é que eu vou fazer isto? Knock knock! Plenty of pots, dudes. Deixe-me saber se vocês precisam. Vem cá. Vem cá, papai. Tome! Ah, pois é. Gosto por essa merda, cabrão. Boa trabalho. Isso foi uma raça difícil. Uh-uh. Definitivamente. Ah, estava difícil isto, cabrão. Ah, eu sabia que ainda ia precisar disto. Uh-uh. É. Tá bem, cachorro. Bora. Ok, já temos o último. Pistol. Pistone. Só temos que ir por lá e ir atrás do cobrão. 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 Você pode fugir, pá. O coidão. Como rapaz tudo isso. Ok, vamos lá. Estamos de volta na overpass na original. Ah, sei. Não tinha jeito, pá. O que? Precisamos de energia. Não sei. Ah, estão seis. Mas agora que está aqui. Vamos pegar, né? Vamos girar nada a manivela. Já não precisamos girar a manivela. Não precisamos de uma. Precisamos de enfiar este tamanho aqui. Não. 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 É. Boa. A BRIDGE IS BACK. A BRIDGE IS BACK! Agora vamos shoecorar! No cartão. Plague Pout. Realmente, também como eu pensava que estivessem melhor a no que... Pregue apetite Gosta do preenchimento Ok pessoal vamos ficar por aqui Desta vez não lutámos nenhuma vez contra Como ela disse? Cheiro de pateta, cara de pateta Ah me lembro Não chegámos a lutar contra o gajo Possivelmente agora vamos apanhá-lo Se falta mais esta ilha para apanhar este pesadelo Este malandro Conseguimos desvendar Isto agora já nos faz pensar aqui nessa união parte Não sei depois nas outras partes se serão iguais ou não Mas pelo menos esta parte aqui já nos fez Estar aqui a pensar um bocadinho Mas pronto como eu disse vamos ficar por aqui Se ainda estão aqui deixem o meu agradecimento Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo Mais virão Este aqui deve vir mais 2 ou 3 Não sei até chegarmos ao final vamos ver Mas pronto por hoje é tudo Enquanto vocês vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau